Recebemos ontem, a capital recebeu aproximadamente 50 mil doses de vacinas destinadas à segunda dose e assim a gente conseguiu fazer essa antecipação. Então as pessoas que estão com aprazamento até o dia 2 de setembro, tanto da AstraZeneca, quanto da Pfizer, quanto da Coronavac, a partir de hoje pode buscar uma das nossas unidades que estão realizando a segunda dose para já receber o imunizante e completar o esquema vacinal. Lembrando que essa segunda dose não precisa de fazer agendamento pelo site nem pelo aplicativo, basta procurar as unidades que oferecem a dose de reforço. Perfeito, Loares. Então a pessoa que esteja aprazada até o dia 2 de setembro, pega o seu cartão, seu documento pessoal, entra no site imunizagin e verifica onde estão os pontos de segunda dose para o seu tipo de vacina. E não precisa fazer o agendamento prévio, é por demanda espontânea e é só buscar um dos nossos postos de vacinação a partir de hoje para receber a sua segunda dose. Agora, por exemplo, alguém que estava viajando ou estava aqui em Goiânia a trabalho, por exemplo, tomou uma primeira dose lá em Anápolis, lá no Norte Goiás e está em Goiânia hoje. Pode tomar aqui ou só na cidade onde tem o cartão do SUS? O SUS é universal, né, Loares? Então, assim, a gente, se a pessoa tiver com o seu cartão e no prazo ali que esteja correto, ele pode buscar uma das nossas unidades que a gente vai vacinar. Entendendo, Loares, a importância, né, e o que a gente ressalta sempre, que a campanha de vacinação, ela tem um aspecto coletivo. Então, a gente precisa ampliar esse encerramento de esquemas de vacinação de primeira e segunda dose para a gente aumentar a nossa cobertura. Então, isso é importante e por isso pode buscar, sim, um dos nossos pontos de vacinação para receber a segunda dose aqui na capital. Então, você que é de outra cidade, outro estado, está em Goiânia e está na data de você tomar o reforço, pode procurar a unidade de saúde de Goiânia para você tomar aqui em Goiânia, mesmo sendo de outra cidade. Agora, a primeira dose, o Drive True está funcionando hoje, tem senha? Como é que está lá, Fluvia? Desculpa, Fluvia não, Luana. Sem problema, Loares. Estamos, sim, com o Drive. Vou aproveitar, Loares, vou confirmar o Drive até quinta-feira que vem. A gente está com o Drive praticamente ininterrupto agora com a nova estrutura e hoje ainda temos mil senhas. Então, quem quiser receber a sua primeira dose hoje, pessoas de 18 anos ou mais aqui na nossa capital, pode comparecer lá no Drive do Passeio das Águas que a gente ainda consegue entregar mil senhas ainda hoje. É, só lembrando, eu tenho uma pergunta para a Luana, que eu estava falando das duas agora a pouco, estava falando tanto da Fluvia quanto da Luana, porque elas se comunicam muito bem. Então, é muito bacana a gente trazer esse tipo de informação para a população quando o entrevistado fala bem, de forma clara, de forma objetiva. Isso é muito bacana. Então, tanto a Fluvia quanto a Luana falam muito bem nesse sentido aí. Eu queria perguntar para você, Luana, o seguinte. Foi anunciada aquela dose de reforço, a terceira dose, para quem está em abrigos. E muita gente continua me perguntando. Eu queria que você reforçasse essa informação da terceira dose para quem é e o que a pessoa tem que fazer para receber essa dose. Ah, sim, Luana, é importante. O Ministério da Saúde anunciou ontem essa questão dessa dose de reforço, às vezes chamada de terceira dose, para dois públicos prioritários. Os idosos e os imunossuprimidos. Então, a gente vai lembrar, Luana, que estamos já traçando o planejamento, já nos organizando para voltar e fazer essa dose de reforço nesse público. Lembrando que a gente vai ter que começar como começou lá a nossa campanha. Então, nós já fizemos o levantamento, as nossas equipes já estão se preparando. Nós fizemos 823 doses de vacinas nesses idosos institucionalizados. Fizemos também em torno de 3 mil acamados. Então, a gente vai retornar nessa questão do reforço, como nós fizemos no início da campanha. Entretanto, Loares, já estamos traçando a estratégia, mas dependemos da chegada de doses relacionadas à dose de reforço. Recebemos, na data de ontem, vacinas de primeira dose. Nosso agendamento está aberto, tem vagas para quem quiser agendar. Recebemos vacinas de segunda dose e ficamos no aguardo de receber essa questão da dose de reforço para a gente começar a dar andamento nesse planejamento aqui na capital. Então, vamos lá.